E mais um negócio não tão diet assim, mas é pra molecada que tá de férias, que é uma maçã de amor maravilhosa. Só pra contrariar, Maria Cecília. Volto já. Estrela de Fogo, hoje, 8 da noite. E o jornalismo verdade do Cidade Alerta destaca esse assunto. Está combinado. Cidade Alerta. A partir das 5 e meia da tarde, nós esperamos você. Na Copa, o Brasil é mais record. Hoje, Marcelo Costa comanda o verdadeiro show da nossa música. Especial sertanejo ao vivo. A presença de Gatim Guelê, João Mineiro e Mariano, Rosa e Rosinha, Ataíde e Alexandre, José Augusto. Na sala do Tião Carreiro, Lourenço e Lorival e as irmãs Galvão. Especial sertanejo. Hoje, logo após Ratinho Livre. Eu invisto no meu futuro todos os dias. O futuro da minha pele. L'Oreal cria Futuré. O único hidratante com 100% de vitamina E pura. É muito mais do que um simples hidratante. Futuré hidrata e previne onde sua pele mais necessita. Posso sentir. Uma pele mais macia imediatamente. Mais saudável em uma semana. Eu realmente descobri o hidratante do futuro. L'Oreal Plenitude Futuré. O futuro da sua pele. L'Oreal, porque eu mereço. Vem com o papai. Nova Fralda Pompom Super Extra Grande. Para bebês super extra grandes. Fralda Pompom. A única com cinco tamanhos diferentes. Chevrolet Coca-Cola. Apresentam Roberto Carlos. Em seu novo show. Romântico. Roberto Carlos no Olímpia. Dias 17, 18 e 19 de julho. Roberto Carlos romântico. Não perca. Na Copa, o Brasil é mais record. Early Edition, edição de amanhã. Ele recebe as notícias um dia antes de chegarem as bancas. A sua cozinha. O restaurante vai explodir. Capum. Mas ninguém acredita. E acaba se metendo em grandes confusões. Não, isso não. Only Edition, edição de amanhã. Qual é o seu grande segredo? Episódio inédito. Nesta quarta, logo após Ratinho Livre. Quando você passa...